O MPD também realizou este domingo eleições internas para a Constituição das Comissões e Assembleias Políticas, Conselhias e na Diáspora. Em Antivisão, a secretária-geral do partido disse à Infopress que a nível nacional as eleições não iriam acontecer nos municípios de Tarraval de Santiago, Mosteiros, Brava, Boa Vista e Ribeira Grande de Santo Antão por não terem entregado as candidaturas atempadamente, entre outras razões. A nível da diáspora, as eleições aconteceram em Portugal, Países Baixos, Espanha, Itália, Estados Unidos da América, Angola, São Tomé e Príncipe e Senegal. Contactada pela TCV, a secretária-geral do MPD, Filomena Delgado, prometeu para amanhã, segunda-feira, uma comunicação ao país para fazer o balanço e anunciar os resultados dessas eleições internas.